Eu tenho uma ótima notícia para você. O workshop Deixe de Ser Pobre, que eu vou realizar no dia 18 de agosto, durante um dia inteiro, está de volta como um super bônus do lançamento de reprogramação contra o celular para o nível 1, nível 2 e nível 3. Foram muitos pedidos e nós atendemos pedidos devido à importância desse workshop para que você transmute todas as crenças de escassez e você possa entender que riqueza vai muito além de ter dinheiro. A verdadeira riqueza está em uma mente rica, você ser emocionalmente rico e complexo e ter também riqueza espiritual. O material é uma manifestação do espiritual. Então isso eu vou explicar direitinho para você e como você quebrar todas as crenças de escassez que de repente estão atrapalhando a sua prosperidade financeira. Lembrar que hoje à meia-noite também encerra o bônus do livro Deu um Salto Quântico na sua vida com a mentoria Novo Salto Quântico, com 18 horas explicando cada capítulo do livro. Aqui no capítulo 4, Reprograme-se, tem o germe da reprogramação quântica celular. Então um conteúdo extraordinário. Além disso, mais dois workshops para você, que é o workshop do perdão radical para você se libertar do peso do perdão, do auto-perdão, e o workshop sobre a escala ralco para você compreender cada nível de consciência e ter a capacidade de elevar mais rapidamente. Então comentem, saiba mais ou clique diretamente no link para entrar no nosso grupo VIP e fazer parte dessa nova geração da reprogramação quântica celular. Aguardo você!